Ei, você que é diabético, quer comer todas as delícias do final de ano? Então, eu vou falar um pouquinho sobre como se alimentar durante o final de ano, essas festas de finais de ano, que a gente sabe, né? Que chega no final de ano, todo mundo quer fazer uma comemoração, ou quer fazer uma confraternização, ou quer juntar com os amigos dentro de casa, sair pra um barzinho pra comer qualquer coisa, ou festas de finais de ano como ano novo e natal. Gente, eu sei, natal, natal, nem se fale, né? Eu sei muito bem, já ouço todos falarem sobre o natal, certo? Então, o natal tem aquela ceia gigantesca, onde todos levam um prazo totalmente diferente, atípico da nossa vida, do nosso dia a dia, certo? Eu sei que dentro, durante a noite de natal, que normalmente a gente faz na virada, né? Acredito eu, porque a minha família faz assim, na virada do ano, e no outro dia come o resto, certo? Então, come totalmente o resto do que vocês levaram à noite e só come. Fora as sobremesas, né, meus queridos? Meus queridos diabéticos, fora a sobremesa, né? Só dando ênfase nela, porque eu sei, eu sei que tem vários tipos de sobremesa no natal. E como tem? A tia, a avó, inventa receita de onde, sei lá, tira receita doce, que vai leite condensado, tira receita que vai por açúcar, tira qualquer receita pra sobremesa que você não pode comer. E eu sei disso. Eu não vivo como uma diabética, porém, eu sei e eu vivo aonde estão todos com esses problemas, certo? Conheço, tenho gente na família e sei como essas pessoas sofrem. Então, eu quero dar ênfase hoje de como se alimentar nessas festas de fim de ano, como se comportar no final do ano. Claro que você tem que fazer isso o restante do ano, gente. Não é só final de ano. Ah, eu engordei, chegou o natal. Nossa, eu vou engordar, eu engordei 2, 3 quilos. Tudo culpa do natal. Gente, me poupe. Essa história já tá velha, já passou. Você engorda desde o começo do ano. Você vem engordando desde junho, que começou a esfriar e você começou a comer, porque começa a ficar em casa, não começa a gastar energia e começa a comer. Eu sei, e você continuou comendo, você não fez uma reeducação alimentar, você continuou comendo besteira, você só veio engordando. Então, não vem pôr a culpa no coitado do natal. Você acha mesmo que quem faz uma reeducação alimentar durante um ano inteiro, porque, na verdade, quem faz uma reeducação alimentar com o resto da vida, certo? Então, quem faz essa reeducação alimentar vai chegar no final do ano e não vai comer tudo o que quer. Gente, não é tudo, mas tudo o que tem vontade. Pegar um pouquinho de cada, você acha que a pessoa não vai fazer isso? Lógico que vai. A pessoa se preparou. A vida, assim, a vida é feita de, assim, de quantidades, certo? Totalmente de quantidades. Você foca no que você precisa se alimentar primeiro, depois você foca nas quantidades que você tem que se alimentar. Então, se você se reeduca, você sabe o que é se alimentar corretamente, se alimentar saudável, ficar bem com você mesmo, então você vai saber controlar durante as festas. Ah, eu vou comprar um chocotone fit, zero, zero lactose, zero açúcar, porque eu não posso engordar. Vocês comeram chocolate durante o ano inteiro e não vai comer um chocotone normal. Me conta outra, gente. Sério, de verdade. Eu sei que vocês estão me entendendo. E sim, esse vídeo é focado para a diabética e é focado para todos. Todos que devem ter uma reeducação alimentar, porque não é apenas uma pessoa que sofre com diabetes, com a glicemia alta, com a glicemia baixa, que tem que controlar. Todo mundo tem que se alimentar bem. Então, esse vídeo é focado para isso, para todos, certo? Vamos começar, então, tirando essas partes, essas brincadeiras, certo? Mas que é a realidade, gente. Todos vivemos em uma realidade certa, é certa. Dentro da sua família sempre vai ter um que não pode comer. E você... Vamos lá. Vamos falar o que é diabetes. Acredito que quem me conhece, nutricionista Camila, sabe que eu sou especialista em diabetes, certo? Então, estudo bastante, procuro saber muito bem o que as pessoas precisam para ficar bem, com a glicemia boa, viver totalmente saudável, certo? Então, você sabe o que é diabetes? Diabetes nada mais é que uma doença autoimune, que eu já expliquei, que o seu pâncreas para de produzir insulina, ou você, o seu pâncreas começa a parar, você ainda produz, mas você não digere essa insulina, você não consegue levar ela para o seu sangue, para correr de sanguínea, para conseguir fazer tudo que o seu corpo precisa para virar um glicogênio, ou para suprir suas necessidades de glicose no seu sangue, certo? Então, a pessoa com diabetes sofre por causa disso, gente. Ela sofre pelo fato de não conseguir ter glicose no sangue, pelo fato de precisar de uma alimentação correta, ou de ficar colocando insulina todo o tempo para você, para sobreviver bem, para viver feliz, para não passar mal, para não ter uma hiperglicemia, uma hipoglicemia, certo? Então, a pessoa com diabetes é isso. Existe diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes sem gravidez. Eu não vou enfatizar isso aqui, não vou focar, porque eu acredito que todos que me conhecem ou que não me seguem, vai lá ver os meus vídeos, mas só especializando, falando, focando, que a diabetes é isso. Você precisa controlar sua glicemia, você precisa consumir alimentos que não vão aumentar sua glicemia. E a pessoa que vive com diabetes sabe que, tendo um descontrole da diabetes, que acontecendo essa hiperglicemia, essa hipoglicemia, a pessoa vai passar mal, ela sabe que ela vai passar mal. E quais são os problemas, gente? É muito sofrido, não é brincadeira. A pessoa, ela fica totalmente sem ânimo, ela não tem força, não tem energia para gastar se acontecer de faltar glicemia no sangue, ou se acontecer de super ter glicemia no sangue. Então, a pessoa que tem diabetes, ela pode causar várias outras ocorrências nela mesma. Então, ela descontrolando a diabetes dela, ela pode ter um problema no pé, que pode acontecer de ter o pé diabético, e aí abre uma ferida, e essa ferida nunca fecha e só vai piorando. Pode ter problema de visão, pode ter o problema do relacionamento com comida mesmo. Pelo fato dela não poder comer aquilo. E aí, pelo fato dela não poder comer, porque tudo que é perigoso é mais gostoso, certo? Então, aquela comida que ela não pode comer, ela chega a comer mais, ela chega a ter mais ansiedade, ela chega a ter mais vontade por ela, certo? Então, a pessoa que tem diabetes e que precisa controlar, e que vê que tá focada naquilo e só tá piorando, ela só vai afundar. Então, você tem que ter uma noção que tudo isso envolve, são fatores que envolvem a ter uma depressão, a ter uma ansiedade. Então, não é só a pessoa que fica em casa, dentro de casa, que não faz nada, que entra em depressão. É uma pessoa que tem uma doença, que não pode viver uma vida normal, uma vida normal, insaudável, igual a todos. Então, você pode ter certeza que essa pessoa, ela fica chateada, ela não fica bem com ela mesma, certo? Então, eu tô aqui pra ajudar vocês a ter uma vida feliz e saudável com diabetes. E esse vídeo é pra te ajudar a controlar a sua alimentação durante as sucessos de final de ano, certo? Então, o controle dessa diabetes é nada mais é que o primeiro passo alimentar de 3 em 3 horas. Esse é o foco, não só pra pessoa com diabetes, mas sim pra todos. Todos, sim, todos devem comer de 3 em 3 horas. Esse sim é a realidade, certo? Você deve mostrar, assim, você que é amigo de uma pessoa, a pessoa que precisa controlar, a pessoa que precisa viver bem, comer bem, você deve mostrar pra pessoa que ela tem uma qualidade, ela consegue ter uma qualidade de vida, certo? Ela consegue viver bem, ela consegue comer, certo? É igual um vício, certo? Não vou colocar drogas, mas vou colocar refrigerante, Coca-Cola, pra ser exato. Eu tenho certeza que tem várias pessoas que são viciadas nisso. Sim, tem várias pessoas, porque eu fui uma delas, certo? Eu era viciada, eu não bebia todos os dias, porém, eu bebia só no final de semana. Mas eu bebia bastante, e eu pus isso na minha cabeça que eu não ia beber mais, porém, foi bastante difícil. Eu fazia até promessa pra parar de beber, e pensava, nossa, eu não vou viver sem isso. Como que uma pessoa chega a pensar que não vai viver sem um refrigerante, gente? Sim, eu já pensei nisso, pensei que eu não ia sobreviver sem um refrigerante. Eu não ia sobreviver chegar numa festa de casamento e viver água. Então, isso é totalmente normal, já vão fazer quase três anos que eu não ponho uma gota de refrigerante na minha boca. E eu não sinto um pingo de vontade. Bebo água com gás e fico bem, certo? Bebo água normal e fico bem. Eu chego na festa, a primeira coisa que eu peço é água. Pra mim não faz nenhuma diferença se tem um refrigerante ou você tem outra coisa do tipo, até suco é uma gota da bola, certo? Então, gente, isso é vício, vício. Então, você que tem diabetes, sofre com ela e ainda fala, nossa, aquele doce que eu amo tanto, eu não vou viver sem ele. Ou você que descobriu que tá com a diabetes agora e diz, não, eu não vou conseguir viver sem ela. Gente, vocês conseguem, vocês conseguem. Quinze dias sem você já começa a se adaptar, certo? Quinze dias, eu te dou um desafio, gente. Você que não consegue tirar alguma coisa, tenta ficar quinze dias sem ela. Aos poucos, seu corpo vai acostumando, aos poucos, seu corpo não vai querendo mais consumir aquilo. Ele não vai te deixar sentir falta daquilo. Ou você vai substituindo por coisas que são parecidas e que são saudáveis, certo? É claro que você não vai substituir seu chocolate. É claro que você vai poder comer seu chocolate. Mas, quantidade moderada. Eu sei que chocolate é um vício, mas que o chocolate você não vai tirar totalmente da sua vida. Eu acredito. Mas eu acredito também que a pessoa tiver opinião, ela vai realmente tirar isso da vida. Porém, existem os poréns. Não relacionando chocolate com refrigerante, mas você pode comer um pedacinho de chocolate. Você pode beber um copinho de refrigerante, às vezes. Mas se você não tem um controle, você não deve comer, certo? Não deve se alimentar. Então, esses são os poréns da nossa vida. Se você não tem um controle, não vá. Não siga, certo? Porém, se você não tá nem aí com nada, sequer aqueles fatores que eu falei ali atrás, de ficar com o pé diabético, de ficar com uma visão afetada, então, você não vai dar bola pra sua saúde. E esse não é seu foco no momento, certo? O controle é ter uma... O controle da diabetes é te ajudar a ter uma relação social. Então, o controle é ter uma relação social com as pessoas, com seus amigos. É você conseguir controlar sua diabetes, é conseguir chegar num lugar e saber que isso não vai interferir na sua vida. A pessoa pode te oferecer que você não vai dar moral, que você não vai querer se alimentar daquilo. Porém, tudo vem da sua atitude. Simples. Tudo vem da sua atitude. Tudo vem da sua resposta. Tudo vem da sua cabeça. Então, se você quer, você quer aquilo, você quer uma vida feliz, saudável, você quer viver bem igual todo mundo, então, você consegue. É simples, gente. Você consegue. Você tem que colocar na sua cabeça positivo. Sim, tudo na vida. A gente tem que ser positivo. A gente tem que falar, eu consigo. É simples. Eu vou chegar na festa e eu não vou querer aquele doce. Se eu quiser, eu vou comer um pedacinho de doce. Certo, gente? Ou come uma banana com canela em casa, sei lá. Mas, se ficar sem comer aquilo. Certo? Então, um autocontrole. Isso é o foco. É o foco. Certo? É você ter certeza que você consegue. É você ter certeza que você vai falar não. Aprenda a falar não. Isso vai mudar a sua vida. Certo? Então, a sua relação com a comida deve ser boa. Certo? Não interfere o que os outros pensam, o que os outros te falam. Você tem que ter um foco, assim, de falar não, eu não quero. Certo? O fim de ano chegou. E aí? Cheguei na parte que vocês queriam, né? Então, final de ano chegou. E assim como eu falei no começo do vídeo, gente, são festas e festas. imensidões de bobeiras, de frituras, de, quem sei falar, industrializados, de sobremesas, por açúcar, por sódio, por tudo. Certo? São, sim, são. Gente, mas são exceções. Final de ano são exceções. Tá? Não é final de ano que vai interferir na sua vida. É a sua vida, no decorrer do ano inteiro que vai interferir nela. Certo? Então, não venha me falar, não me poupe dos seus detalhes, de falar que você engordou, ou que sua glicemia totalmente descontrola no Natal. que sim, ela vai descontrolar no Natal, mas ela descontrola no decorrer do ano inteiro. Certo? Porque você não sabe controlar, você não sabe o que é comer saudável, você não sabe o que é quantidades em sua vida. Certo? Então, não posso comer todas as delícias? Sim, pessoal, vocês podem comer todas as delícias. Vocês devem comer um pouquinho de cada. Mas, vamos controlar, vamos pensar. hoje eu quero isso. Nossa, eu quero muito isso. Vamos focar no carboidrato. Certo? Porque, normalmente, numa ceia tem arroz branco, tem arroz temperado, tem lasanha, não sei, em alguns lugares que tem macarronada, tem batata bichada, sei lá, não sei o que é a ceia de cada um. Na minha ceia, sempre tem lasanha. Meu prato preferido é lasanha. Então, você vai comer a lasanha. Sim, você vai lá e vai pegar um pedaço da lasanha. Na sua ceia tem farofa. Então, vai lá e põe um pouquinho de farofa. E equilibra com, normalmente tem um pouco de salada, equilibra com as saladas, equilibra com os frangos, frango, peru, equilibra com um pedaço de cada. Você vai ficar satisfeito. Mas não. Não. Na hora que fala, sem liberado, pessoal, feliz natal, a pessoa já pega o prato e vai lá e coloca tudo que vê na frente. Eu sei, gente, todo mundo quer fazer isso, mas... Então vai, coloca tudo que vê na frente. Porém, coloca em pequenas quantidades. O seu descontrole vai ser só naquele dia ou em dois dias. Certo? Agora, vem me falar que é tudo natal. Não é, gente. Final de ano não é o ano inteiro. Não é. Certo? Então, vamos colocar essas partes de alimentação na ceia. Então, na ceia, normalmente da minha casa, tem arroz temperado, tutu, lasanha. Normalmente tem os frangos, frango assado, peito de peru. Não. Não é peru, né? Pernil, lombo. Sério, tem todos os tipos de carne, porque a minha família é muito exagerada. E eu sei que a família de vocês também são exageradas. Então, eu acho que não tem necessidade de exageros. Sim, porque não tem necessidade de vários pratos, assim, gente. Fazendo um de cada já tá ótimo. Passa de bolo. Fora maionese ou salpicão ou uma salada inventada que vai batata palha, que vai... Vai algum tipo de carboidrato. Certo? Então, vocês diabéticos, vamos focar nos carboidratos. Pelo menos isso. Pra controlar sua glicemia, pelo menos, pra você não ficar totalmente desvairado no Natal. Viu? Então, vamos colocar um pouquinho de cada num prato. Vamos colocar um prato redondo aqui na sua frente. Certo? Dentro desse prato, vamos pensar que tem, sei lá, algum tipo de salada que você consegue salvar. Vamos colocar uma parte a mais dessa salada. Por mais que não seja o seu foco que você queira colocar todas as delícias, você vai colocar, você vai comer. Tá? E só lembrando, gente, diabético, não tem que pensar só na sobremesa. Não existe açúcar só na sobremesa. Existe açúcar no restante dos alimentos todos. Então, se você vai colocar um pouco de lasanha, deixa o arroz. Deixa. Coloca um pedaço de lasanha, coloca um pouco de tutu e coloca um pouquinho de farofa, porque eu esqueci de falar ela, mas sempre tem a farofa. Certo? Coloca um pouquinho de farofa. O resto, você divide com as carnes. Tá? Ai, Camila, existem outras opções também na minha casa que vale muita batata, vale muita cenoura, a maionese, por exemplo. Gente, então, controle as quantidades. Perfeito, gente, faça um prato, um prato colorido, não de coisas totalmente saudáveis, mas faça um prato colorido, com coisas deliciosas que você queria comer e aproveite, aproveite o seu momento. Certo? Mas vamos pensar lá no decorrer do ano, vamos pensar lá em 2020, o que vocês vão fazer no restante de 2020? vocês vão jogar a culpa tudo no Natal ou vocês vão correr atrás do prejuízo? Vocês vão conseguir controlar durante o todo ano ou vocês vão querer mesmo culpar o final do ano? Certo? Pensa. Primeiro vamos pensar nisso, aí depois a gente consegue focar nesse final de ano gostoso, delicioso, que todos querem, e todos esperam. E eu tenho certeza que muitas pessoas têm isso no decorrer do ano, tem pessoas que não têm, mas se a pessoa sente vontade, pode comer. O foco é o carboidrato na refeição salgada. E aí chega, né, Camila? Chega a sobremesa, nossa, que delícia, tem pudim, tem pavê, tem mousse, tem, sei lá, bombom na travessa. Gente, são inúmeras sobremesas, a avó, a tia, inventam sobremesas assim até os antepassados, sabe? Até doces, até doces de Minas lá, eles colocam na mesa, certo? E aí, eu vou comer ou não vou? E aí, o que eu faço, Camila? Então, gente, vocês controlaram lá naquele prato, né? Tem gente que até pensa, até controla mais ainda no prato salgado pra pensar na sobremesa. E eu acredito que tem gente na nossa família, na sua família, que pensa em você que tem diabetes. Ah, eu vou fazer aquela sobremesa diet. Gente, óbvio, você tem que comer algo diet. Você não pode comer açúcar. Não tem, nem tem necessidade de você comer açúcar, pelo fato de não descontrolar a sua glicemia. Porém, aquele dia, aquele toque de sobremesa, você também é de Deus. Eu sei que você também é de Deus. Então, vai lá, come um pedacinho de um que você tem vontade, tá? Ou, pega meia colherzinha de cada, certo? Não passe vontade, mas também não descontrole, não jogue tudo fora, gente. A saúde é em primeiro lugar. isso, o final de ano vai passar, a sua vontade de comida vai passar. Agora, a sua saúde passa bem mais rápido do que a sua vontade, sabia? Se você não se atentar, não querer mudar, a sua saúde, ó, muda, assim, da noite pro dia. não querendo descontenar as pessoas, mas tem vários fatores que influenciam nisso. Então, cuide da sua saúde. Então, não é o final do ano que vai influenciando, mas vamos contar, então, o prato que ficou perfeito, certo? Um pouquinho de cada, escolhe entre um dos carboidratos, se quer comer dois tipos de carboidratos, ou três, que seja, coloque moderadamente, coloque uma quantidadezinha em cada parte do prato, certo? Quero repetir, Camila, vai lá e tenta comer carne, frango, o frango, na verdade. Tente comer um pedacinho a mais de frango, ele já vai te saciar, ele já vai te matar a sua vontade, você já vai ficar cheio, porque todo mundo come de uma vez, rápido, e já fica super sustentado, certo? E uma dica, dica muito importante, faça salada pra petisco. Eu sei que várias pessoas, no Natal, vão beber, sim, ainda tem essa parte do álcool, sim, gente, tem a parte do álcool. Tem a cerveja, que a pessoa não deixa de jeito nenhum, e a cerveja tem carboidrato, e a cerveja é um álcool vazio, é um álcool vazio, ele não vai te trazer, é um carboidrato vazio, ele não vai te trazer nenhum benefício, certo? Então, você não vai viver só no final do ano, você vai viver o resto da sua vida, porque, assim, não o resto da sua vida, mas o resto do ano, então, controlar todas as quantidades é o necessário. E os petiscos? Tem os petiscos antes da ceia, você chega morrendo de fome na ceia, porém, você comeu os petiscos. E se você trocar os petiscos? Sim? É, ah, eu vou fazer, vou fazer frita, deixar o salame cortado, e deixar amendoim, tudo bem, compra um amendoim, sem casca, sem sal, faz palito de cenoura, gente, é perfeito palito de cenoura, você faz um food bowl, que é limão, água, gelo, e uma pitada de sal, e coloca os palitinhos de cenoura, gente, é muito bom, e mesmo você tendo diabetes, você controla também os petiscos que você vai comer, mas come, isso é bom, é saudável. Outra salada, pepino, salada de pepino, gente, perfeito, não sei vocês, mas eu amo salada de pepino, e isso já ajuda muito, saciar, assim, a sua fome, não deixar você chegar alvorassado, assim, na ceia, e comer tudo que vai pela frente, tá? Espero que vocês consigam controlar essas quantidades, e eu tô à disposição, eu consigo ajudar vocês, dar mais algumas dicas que vocês precisarem, eu consigo controlar a sua glucemia mesmo nessas festas, certo? Basta você querer, e basta você querer comer essas delícias, dá pra deixar você comer essas delícias, porém, quantidades, é o que importa, certo? Então, essas são umas opções, eu acredito que essas opções de entrada, como essa salada, de pepino, vamos colocar as castanhas, um pouquinho de castanha antes também, que já saciei, e fruta, mas você que tem diabetes, sabe que não pode consumir muita fruta, né? Então, lembra também da sobremesa, não é porque, nossa, eu vou comer uva, vou comer um caixa de uva, vou comer, então, bastante pepino, vou lá comer aquele pratão de comida e comer a sobremesa, e aí, adiantou? Você controlou ou não? Eu sei que vai comer bastante coisa, sim, mas vamos escolher, né? Sim, a uva é saudável, sim, Camila, mas ela também tem carboidrato, ela também é calórica, ela tem frutose, então, ela vai interferir, sim. Então, não é só isso, tá vendo? É várias coisas que influenciam na sua vida, na sua ceia de Natal, e isso vale pro ano novo, gente. Tem gente que não faz ceia de Natal e faz ano novo. E aí? Eu acredito que isso ajude bastante vocês, se vocês tiverem dúvidas, é só me perguntar, e eu acredito que eu consegui mostrar pra vocês a realidade, né? Espero que dê certo, que vocês tenham um perfeito Natal, que Deus ilumine todas as famílias de vocês, e que Ele guie vocês, e que seja do coração de vocês, pra vocês mudarem de vida, pra vocês conseguirem ser mais saudável, sabe? Porque eu foco mais na sua saúde, certo? Eu não foco no seu vício, ou na sua vontade de querer comer. Você pode comer, sim, no decorrer do tempo que você vai entender que você pode, mas que você também vive sem aquilo. Você não vai morrer, se você não comer. Mas, é isso, as quantidades é o necessário. Então, vai lá e coloca duas colheres de sopa de arroz, se você escolheu arroz, coloca uma colher de sopa de farofa, e coloca um pedacinho de lasanha. Isso já vai controlar, gente. Eu sei que não são alimentos bons, saudáveis, mas assim, é de Natal. E, se você acha que tem alimentos diferentes na sua, me conta. Me conta, que eu vou ficar muito feliz de saber, e eu vou querer saber. se você quiser tirar foto do seu prato, me mostre o seu prato. Eu posso, eu gosto de ver essas coisas, eu gosto de ver se você conseguiu controlar ou não. É simples, eu, é coisa simples, gente. é você saber ter opções, saber fazer as suas opções, tá? E só pra deixar claro, você é bem maior do que você pensa que você é, certo? Então, você pode sim, você consegue, e você vai querer conseguir, certo? Então, espero que a sua saúde venha em primeiro lugar, assim, como eu acho que você deve saber, né? Que a sua saúde é o mais importante, controlar a sua glicemia é o mais importante. Espero que isso dê certo. Se você gostou, você curte e compartilha, por favor, se inscreva no meu canal. E eu vou deixar o meu inbox aberto, se você tiver alguma dúvida, pode vir tirar comigo. Se antes mesmo do Natal, você achar que você já sabe o seu cardápio, e quiser saber as quantidades que você deve comer, me fala. O depor do dia também é muito importante. Controla o seu dia, gente. Um ano, ou dia antes, na véspera, controla. Na verdade, todos os dias você deve controlar. Mas durante o dia, faz uma comida direitinha, sabe? Uma comida saudável, come um ovo cozido no almoço, em vez de comer aquele tanto de arroz, e se esbanjar, porque você já sabe que de noite você vai se esbanjar. Então, eu espero que isso dê certo. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. 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 Abertura